A Polícia Civil de Ribeirão conseguiu recuperar uma carga roubada hoje de manhã. O caminhão de uma grande loja de varejo foi encontrado intacto na casa de um homem no Jardim do Trevo. Com suspeito, também foram encontrados várias porções de maconha, crack, balanças de precisão e uma arma. O caso foi apresentado na central de flagrantes.